A rede de supermercados PagMenos realizou a virada PagMenos 2018, evento direcionado aos fornecedores como forma de divulgar as conquistas e resultados de 2018 e apresentar os projetos para 2019, ano que a empresa vai completar 30 anos. Com o tema luzes, o evento finalizou em alto estilo com um showzaço de César Menotti e Fabiano. É muito gratificante, é uma coisa que todo ano nós começamos com um comecinho pequeno e hoje se transformou em um evento com mais de mil pessoas mais ou menos. Eu acho muito agradecido eles comparecerem, ajudar nós no momento que a gente precisava e hoje ainda dando um apoio para eles aqui, uma festa para eles. Leite, uma das grandes conquistas do PagMenos esse ano, cumpriram as metas? O PagMenos esse ano conseguimos fechar as metas graças aos nossos fornecedores que estão presentes hoje aqui e também aos colaboradores e aos nossos clientes, que sempre tem preferência pelo PagMenos. É um momento de chamarmos realmente nossos parceiros, fornecedores, amigos realmente do coração e dividir um pouquinho do que foi o ano com eles e falar principalmente do que vem no próximo ano. Sabemos que é um ano com muito otimismo, muitas coisas boas para acontecer e dividir isso com eles e contar com a ajuda de cada um que está aqui. Como que é fazer parte dessa família PagMenos? Pois é, 17 anos já. Diretamente, indiretamente eu trabalhava no escritório de contabilidade já para eles. Então, eu passei 22 anos que eu faço parte da família PagMenos. Eu prezo muito a família, eu amo minha família e sou eternamente grata em trabalhar numa empresa familiar que também preza a família. Nós estamos fazendo um trabalho muito bonito com a segunda geração, já pensando na continuidade e perenidade do negócio. E dentre elas, ao grupo da segunda geração, também temos três mulheres. Então, eu estou bastante contente com o projeto, bastante otimista para os projetos de 2019 também. O ano de 2018 para o PagMenos foi um ano espetacular. E nesse grande evento que fazemos aqui, é um evento que realmente é para agradecer os nossos fornecedores pelo excelente ano. Porque nada se constrói a duas mãos. E o PagMenos tem uma cultura de construir relacionamento e tudo construir a quatro mãos. que é fornecedor, indústria e consumidor. Então, com esse foco em todos esses pilares, se resultou nesse excelente crescimento esse ano. Letícia, a gente já sabe que 2018 foi um ano de grande crescimento. Muitas coisas legais, promoções diferenciadas aí para o PagMenos. Agora, o que reserva para 2019? Acho que 2019 é um ano esplendoroso. São 30 anos de PagMenos. A gente não pode falar muito, mas as pessoas podem esperar grandes campanhas novamente, grandes promoções, expansão, novas lojas em algumas cidades que a gente já tem loja, em cidades novas. 30 anos vai ser um momento diferente para o PagMenos. Música Há uma alegria estar com esse aqui para o PagMenos, que saímos com muita alegria. Ficamos felizes de fazer parte dessa festa. Fala para a gente que está vindo de projetos aí do Cezé Monote Fabiano. Nós gravamos há mais ou menos 30 dias atrás um novo projeto em Orlando, na Flórida. A gente lança alguma coisa agora no final de dezembro, mas lançamento oficial em fevereiro. Muita coisa bacana, muitas imagens, um lugar muito bonito onde a gente gravou, sabe? Um projeto muito interessante. Música 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 Música